Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Vou te falar uma coisinha! Deixa o like aí no canal, vai! Tchau, tchau, tudo good, tchau! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui, Falei com Ele, aí eu tô com mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de Rabu, não vá mais, vai! E é o seguinte, galera, eu já tô aqui no Rabu Tô aqui com uma continha que é antiga, meu Deus do céu, há 4 anos atrás Eu nem lembro dessa conta No vídeo de hoje, vamos fazer o seguinte Vamos fingir ser homem e tentar encontrar o amor da nossa vida, entendeu? Vamos ver Eu sou um menino, então vamos já mudar o lookzinho Será que tem alguma roupinha já pronta? Agora, eis a questão A gente precisa ir pra balada pra saber se a gente vai ser japa ou se a gente vai ser normal Lindo de morrer, eu sei Obrigada, não precisava Balada só novinha Ou seja, só novinha Colha Games que tem 70 anos não pode entrar Ok, eita, já rodou uma... já veio um monte de gente que... Misericórdia, o que que tá acontecendo? Eita, já recebi... mas peraí, gente, eu sou o menino Eu sou o menino Vixe, ó! A menina pediu solicitação ali, ó Vixe, amor, gamô, gamô Letícia Solteira sim, sozinha jamais, ó Essa mesmo Essa mesmo Ó o cara, vai pro cinema porque aqui só tem menina feia Cê é louca, hein? Não me ignora não, meu amor Tá lá E vai ficar de gnocerie, então Vai ficar ignorante, então Beleza, nem te queria mesmo Aquelas... vou fazer que nem aqueles... Heterotop, né? Nem te queria mesmo, tu é feia Enfim Vamos pra outra menina aqui, então, né? Deixa eu ver essa daqui, ó Tá sentadinha, tá louca pra conversar em algum lugar aí Eita Oi, gata Oi, linda Menino Caraca, tá todo mundo ignorante aqui Não vai nem falar um oi Não quer nem papo, né? Não quer nem falar um oi Ah, povo do humilde, viu? Ó aqui, ó, novinha, acabou de sentar Sinal que ela tá... ela tá online Ela não tá off, não Eleven Vai na PlayStory, baixa a bolinha, bebê Eu adorei ela Gostei Oi Eleven Eleven Eita, pera Tem alguém batendo na porta Meu amor Ai, meu amor Olha quem tava batendo aqui na porta Olha quem tava batendo aqui na porta Não foi o amor da minha vida todinha Ai, ela tá muito bonitinha, seu puto Coisa linda Ai, que coisa mais jovem Ai, que coisa mais jovem Tá, desculpa Pode ir Beleza, nem vi o que aconteceu Eu só sei que a moça sumiu Ai, Jesus amado Eu tô com o dedo podre Que misericórdia Eu só quero alguém Gente, gente Pode sentar aqui Vamos convers... Vamos hablar... Hablar a língua portuguesa Ai, eu vou... Eu vou vir aqui, ó Nessa menina Misericórdia Eu vou dar em cima dessa menina aqui Oi Lúcia Eita, o nome da minha mãe Não vai dar certo Não vai dar certo Aqui, ó Acabou de chegar Ariane Oi Ariane Eu escrevi certo Meu Deus Se eu tiver errado Ariane Tá certo Nossa, me ignorou A gente tem a roupa igual, meu amor Aí tá idêntico aqui na cor Na essência Misericórdia Mas essas meninas estão todas muito difíceis Entendo Cadê as minas desse rolê? Não tem mais, velho Tá... Tá... Michelle Michelle Mas é tu Vem aqui pra mãe Vem, ó Oi Oi Michelle Uau Com 2L Eita Eu vou falar aqui com essa Manu Eu vou roubar ela de você Eu vou roubar ela de você Eu vou roubar ela de você Oi 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 Eu sou mais bonita Quero ir pro quarto Vixe Maria Eu quero Eu quero Olha lá O cara tá Mano Enquanto o cara tá com duas Eu tô com Nenhuma Eu acho isso um absurdo Eu acho que eu não sirvo pra ser homem Eu não sei chegar num homem Quer dizer Não É Não, pera Numa mulher Ó o outro ali Sabendo flertar legal Você já é linda aqui Imagina por foto Vixe Alô Jeffrey Jeffrey Vixe Jeffrey me adicionou Adeus Adeus pra ti, Rosane A Rosane nem tá me respondendo mesmo Tá ignorando Ah, sai fora Ô, Raul Sai A Jeffrey saiu Eu vou seguir a Jeffrey Ih, não tá nenhum Vamos encontrar uma menina Aqui, ó Que susto Misericórdia Ô meu filho Dá tchau, né Oi Mano, agora vai Se não for aí Eu desisto de ser homem Porque misericórdia, né Fica difícil assim A gente tenta A gente tenta Se der A gente tenta de novo E aí a gente tenta E ela não me responde, cara Não tá dando certo Eu só tô tentando ser um homem Eu não sirvo nem pra ser um homem Tá, vamos nessa aqui, ó Esse aqui tá online, eu acho Ui 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 Zizi Oi Ui Zizi Ui Zizi Ai, ela me respondeu Misericórdia Eita, meu Deus Mano Nossa, ela me respondeu Jesus Obrigada, papai céu Tudo Nossa, ela respondeu só tudo Ela nem perguntou em você Que bom Quantos anos você tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? 17 Vai fazer 18 Ah Que bom que ela vai fazer 18 Significa que ela não vai ficar Não vai deixar o mundo com 17 Entendeu? Ai, que bosta Assim Tem namorado Eita Aqui em mim Tá me adicionando Vamos sentar Opa, vamos Tem sim eu Sai daqui, intrometido Ela é minha namo Ah, tá Ah, não Sai Ah, mano Tá de brincadeira Ô, ô, ô Aí sim, hein Você já O que que é NM? NM? Meu Deus Essas gírias de hoje em dia Na minha época Não era assim, não Você já Se eu namoro Óbvio que não Ele ainda é PV Ô, mas Cuide sua vida Tá bom? Nossa, mais um menino lindo Desse Sem namorada Vixe, menino Fazer o que? Ainda não encontrei Alguém Como você Subi de nível Aquela zoeira Misericórdia Vergonha Ah, eu sou Mano, eu sou a melhor pessoa do mundo flertando Quem diz que eu sou ruim? Mas tem mais linda que eu por aí Só procurar que haja Não encontrei Tu é linda por fora e por dentro Nem te conheço Mas já te amo Aquela zoeira Ah, você gosta de gente brava Vixe Cago Tô saindo de finim Sou gamada Sou gamada Uma pessoa Brava De mau humor Vixe, ela me adicionou Nossa, eu nem tinha adicionado a menina Misericórdia Meu nome é Júlia Ô, meu nome é Júlia Qual é o meu nome? Vixe, Maria Deixa eu ver algum nome do quarto aqui Eu vou colocar Rodrigo Rodrigo, isso Rodrigo Tem um Rodrigo ali, ó Ih, é Rodrigo Seu nome é lindo Ok, ok Obrigado Seu nome não é muito bonito, mas é Bom, um beijo Calma aí Que pra cá é o banheiro Uhul Ok, parei Tô de brinco Mentira Eu tenho uma larga zoeira Opa Agora é sério Agora é sério Mas enfim, galera Olha, é o seguinte Já vimos que deu um pouquinho certo Mas também deu um pouquinho errado, né Vamos confessar aqui E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Eu falei que gostei Porque é muito importante E comente aí embaixo Um beijo pra todo mundo E eu fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON